Você quer aprender de uma vez por todas o que são números binários? Você quer saber como representar qualquer número no formato binário? Quer entender a lógica por trás desses números? Quer conhecer curiosidades sobre esses números? Então você chegou no vídeo certo! Se você se interessa por esses assuntos, fique no vídeo depois da vinheta, que eu tenho certeza que esse vai ser o melhor vídeo sobre números binários que você já viu. Meu nome é João Sarubi, sou doutor em computação e professor de matemática discreta. E por que a gente deve aprender sobre números binários? Todos os computadores modernos, desde os mais simples até os mais avançados, são baseados nos números binários. O sistema binário é a base da eletrônica digital, onde os sistemas eletrônicos manipulam os sinais digitais que são do formato zeros e uns, que são os bits, que têm dois valores, ou zero ou um. Para entender melhor sobre os sistemas binários, vamos entender um pouco sobre o nosso sistema habitual, que é o sistema que a gente conhece, que é o sistema decimal. O nosso sistema é chamado de decimal porque nós usamos nove algarismos para representar qualquer número. O zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete e o oito, nove. E o sistema decimal, ele é posicional. Por que ele é posicional? Então, imagina o número 583. Nesse número, o três representa as unidades, o oito as dezenas e o cinco as centenas. Por isso, a gente pode pensar que 583, na verdade, é 500, que são cinco centenas, mais 80, que são oito dezenas, mais três, que são três unidades. E o 100 pode ser representado por 10 ao quadrado, o 10 por 10 elevado a 1 e o 1 por 10 elevado a 0. Lembrando que todo número elevado a 0 é 1. Observe também que esses números, esses expoentes, o 0, o 1 e o 2, representam as posições, começando do 0 e somando 1 a cada número à esquerda. O mesmo raciocínio vale para o número 6.807, que é 6.000, que pode ser representado por 6 vezes 10 à terceira, mais 800, que é 8 vezes 10 à segunda, mais 0 elevado a 10 na 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Observe, então, que em todas as posições, nós temos o número 10, sempre elevado a algum valor. E esse valor que ele está elevado, representa a posição do algarismo. E o sistema binário? O sistema binário é a mesma coisa do sistema decimal. A diferença é que no sistema decimal, nós temos 10 algarismos. E no sistema binário, nós temos somente 2, o 0 e o 1. E se no sistema decimal, as posições representam potências de 10, 1, 10, 100, 1000, 10.000, no sistema binário, as posições vão representar potências de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e assim sucessivamente. Mas com o sistema binário, a gente também consegue representar todos os números. Vamos supor um número qualquer. 1, 0, 0, 1, 0. O primeiro 1 está na posição 5. Como começamos sempre do 0, esse 1, na verdade, é 1 vezes 2 elevado a 4, que é igual a 16. O segundo 1 está na segunda posição. Como começamos sempre do 0, então esse 1 significa 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Então, os dois números, 16 e 2, a gente soma, e vai ser 16 mais 2, que é igual a 18. Então, esse número, 1, 0, 0, 1, 0, equivale ao número 18. E o 0, professor? O 0 a gente não conta, porque o 0 vai ser multiplicado por alguma coisa, e 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Da mesma forma que no número 6.807, que nós vimos anteriormente, o 0 que estava na segunda casa representando as dezenas, não era multiplicado por nada. Foi multiplicado por 10, mas 0 vezes 10 vale 0. Vamos fazer outro exemplo. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Podemos começar da direita para a esquerda. 0 vezes 2 elevado a 0 é 0. 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. 1 vezes 2 elevado a 2 é 4. 1 vezes 2 elevado a 3 é 8. 0 vezes 2 elevado a 4 é 0. Se fosse 1, seria 16. Mas como é 0 e 0 multiplicado por qualquer número é 0, então será 0. 1 vezes 2 elevado a 5 é 32. 1 vezes 2 elevado a 6 é 64. E 1 vezes 2 elevado a 7 é 128. Se nós formarmos esses números, 128 mais 64 mais 32 mais 8 mais 4 mais 2, chegaremos ao número 228. Então o número 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 equivale ao número 228 decimal. E o contrário? Nós já aprendemos a pegar um número binário e transformar em decimal. Como é que nós fazemos para transformar um número decimal para binário? Existem duas formas mais comuns. A primeira, e mais ensinada, é a divisão sucessiva por 2, pegando sempre o resto da divisão até que só sobre 1. O número binário vai ser formado pelos restos dessas divisões, lidos do último resto para o primeiro, nessa ordem. Por exemplo, o número 25. 25 dividido por 2 é igual a 12 e tem o resto 1. 12, que foi a resposta, dividido por 2 é 6 e tem o resto 0. 6 dividido por 2 é 3 e tem o resto 0. 3 dividido por 2 é 1 e tem o resto 1. E 1 dividido por 2 é 0 e tem o resto 1. Então se nós pegarmos os restos do último para o primeiro, vai ser 11001. E esse número é o 25. Se esse vídeo está sendo interessante para você, curta, comente e compartilhe. Nesse canal você vai aprender muito sobre matemática, matemática discreta, curiosidades, de um jeito fácil e simples. O segundo método é chamado de potência de 2. Eu, particularmente, gosto mais dele. Ele funciona pegando a primeira potência de 2 menor que o número escolhido. Quais são as potências de 2? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E assim sucessivamente. E a gente coloca as potências do maior para o menor. Então, por exemplo, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Desses números, qual que é o primeiro número menor do que 25? É o número que a gente quer transformar. Não é 32 porque 32 é maior do que 25. Então vai ser 16. Então a gente vai usar as posições do 16, que é 2 elevado à quarta, do 8, que é 2 elevado à terceira, do 4, que é 2 elevado à segunda, do 2, que é 2 elevado a 1, e do 1, que é 2 elevado a zero. Então você coloca o valor 1 na posição 16, que é a posição 4. Se eu somar mais 8 nesses 16, vai dar 16 mais 8, que é igual a 24. 24 ainda é menor do que 25, que é o número que eu quero transformar. Então eu vou colocar 1 ali. Então até agora nós temos 1, 1, e o resto a gente não sabe. E essa soma deu até agora 24. A próxima potência de 2 é o valor 4. Se a gente somar 24 mais 4, vai dar 28. 28 é maior do que 25. Se ele é maior do que 25, a gente coloca 0. nessa posição relativa ao 4. Fazemos a mesma coisa para a próxima posição equivalente ao 2. Até agora nós temos 24. Se nós somarmos mais 2, nós passamos para 26. 26 é maior do que 25. Então se ele é maior do que 25, não podemos colocar 1, temos que colocar 0. Então até agora nós temos 1, 1, 0, 0, que é 16 mais 8, que dá 24. E por último, nós temos o 2 elevado a 0, que é 1. Se nós somarmos 24 mais 1, teremos 25, que é exatamente o valor que nós queremos. Então nessa posição que é a última, mais a direita, nós colocamos o algarismo 1. Então 25 vai ser 1, 1, 0, 0, 1. E se fosse 24 ao invés de 25? A gente começaria também com 16, colocaria lá o valor 16, porque a menor potência de 2 antes de 25, depois colocaria os mais 8. 16 mais 8 é igual a 24. Opa, chegamos no número. Então o que a gente faz? Coloca 0 em todos os outros. Então 24 vai ser 1, 1, 0, 0, 0. Esse número representa o número 24. E como que a gente escreve uma sequência de números binários? Do 1 ao 30, por exemplo. Qualquer sequência que a gente queira. Vamos pensar primeiro como é que a gente escreve os números decimais que a gente conhece. Como é que a gente faz? A gente começa do 0 e coloca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 9, que são os 10 algarismos que a gente usou, do 0 até o 9, não tem mais algarismo para usar. Nós já usamos todos. O que a gente faz? A gente transforma esse 9 em 0. Estamos nas unidades ainda. E nas dezenas, que é a segunda posição, nós somamos mais 1. Então o valor que estava 0 lá, na verdade era 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, a gente soma mais 1. E fica sendo 1, 0. Depois a gente mantém o 1 na segunda posição. E na primeira posição a gente vai variando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Formando os números. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quando chega no 19, o 9 acabou. E eu tinha um 9. O que a gente faz? A gente pega esse 9, transforma em 0. E aquele 1 que existia, das dezenas, a gente passa para 2. Então fica agora 20. E depois, repetimos o mesmo processo, deixando o 2 fixo e mudando a unidade de 1 em 1. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E depois fazemos, passamos para 30. Somamos mais 1. E repetimos esse processo até chegar em 99. O que acontece quando chega em 99? Quando chega em 99, nós não temos mais algarismos para as unidades nem para as dezenas. O que a gente faz? A gente zera as unidades e zera as dezenas. E nas centenas que estava a 0, a gente passa a usar 1. E mantém esse 1 100 vezes. Do 100 até o 199. E nas unidades, a gente vai variando de 1 em 1. E nas dezenas, a gente repete o mesmo processo. Cada vez que passa 10 números, a gente muda do 1 para o 2, para o 3, 110, 120, 130, 140, até chegar no 190. E depois, 191, 192, 193, até 199. Quando chega em 199, o que a gente faz? É 9 e 9. A gente passa para a frente e coloca 2. Passa a ser 200. 2, 0, 0. E continua assim até o 300, 400, 500, 600, 800, 900, até 999. Quando chega em 999, a gente cria uma nova casa. Na quarta casa do milhar. E coloca 1, 0, 0, 0, que é o próximo número. E assim sucessivamente até o infinito. Observe que na posição das unidades, os algarismos variam de 1 em 1. Na posição das dezenas, eles variam de 10 em 10. Nas centenas, de 100 em 100. No milhar, de 1.000 em 1.000 e assim sucessivamente. E para os números binários? É a mesma coisa. Só que eles mudam mais rápido, porque eles são de 2 em 2. Então a gente começa do 0. Primeiro o número binário vai ser o 0. Depois do 0, a gente tem o 1. Quando chega em 1, o que acontece? Nós não temos mais algarismos para representar, porque 1 é o último número. Então o que a gente faz? A gente coloca o 0. Da mesma forma que no 9 não tinha mais algarismos, nós colocamos 0 e depois 1, formando o número 10. Nos números binários, depois do 1, não tem mais algarismos. E a gente vai colocar também o 1 e o 0. Vai colocar 0 no último, vai acrescentar no número que está na segunda posição o valor de 1. Nesse caso, a gente não usa mais a nomenclatura de unidade, dezena e centena, porque unidade, dezena e centena são características dos números decimais. E agora nós estamos nos números binários. Mas a ideia é a mesma. Aí nós temos o 10. Depois do 10, temos o quê? O 11. Quando chega o 11, acabou. Não tem mais algarismos para representar. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma terceira posição. Da mesma forma que no 99 a gente colocou o 100, agora a gente vai colocar o 100. Vai colocar 0 na primeira posição, 0 na segunda e 1 na terceira, formando o número 100. Porque esse número 100 representa o 4. E continuamos. Depois do 100, a gente muda a primeira posição, passa para ser 101, que equivale ao número 5. Depois do 101, temos que colocar o próximo. Depois do 1, tem que ser o 0. E colocamos na primeira posição o 0. E acrescentamos 1 na segunda posição. Ao invés de ser 101, vamos colocar agora 110. 1, 1, 0. E esse número representa o 6. Depois desse número, temos o 1, 1, 1, que vai representar o 7. Depois que representarmos o 7, temos 1, 1, 1. Acabou. Não temos mais algarismos para representar com 3 algarismos. Temos que criar mais um. Colocamos 1, 0, 0, 0. Que esse número vai ser o 8. E assim sucessivamente. Reparem que na primeira posição mais à direita, os algarismos vão variando sempre de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Na segunda posição, fica 0, 0, depois 1, 1, depois 0, 0, depois 1, 1. Eles variam a cada dois. Na terceira posição, é 0, 0, 0, 0, depois 1, 1, 1, 1. Quer dizer, eles variam de 4 em 4. Então, se você quiser escrever os números binários em ordem, basta usar essa regra. Na primeira posição, vai variando de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Na segunda, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Na terceira, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. De 4 em 4. Na quarta, de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. São 8, 0, depois 8, 1, depois 8, 0, depois 8, 1, e na quinta, 16, 0, depois 16, 1, e assim sucessivamente. Vamos falar agora algumas curiosidades sobre os números binários. A primeira curiosidade é que todo número binário começa com 1. Por que, professor? Vamos pensar bem. A gente sabe que nenhum número começa com 0. Porque se for um 0 à esquerda, o 0 à esquerda não vale nada. Claro, eu posso colocar 0, 103. Tá, 0, 103 é 103, né, no número decimal, né? É um número, mas aquele 0 não contou. Então, a gente sempre começa com um número. Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. Isso nos números decimais. Como nos números binários só temos os 0s e 1s, e não pode começar com 0, que vai ser um 0 à esquerda. Então, só pode começar com 1. Então, todo número binário sempre começa com 1. Outra curiosidade interessante é que se o número binário termina com 0, ele é par. E se ele termina com 1, ele é ímpar. Mas por que, professor? Observe que os números binários são potências de 2, né? Todas as potências de 2 são pares. Fora a primeira, que é 2 elevado a 0, que é 1, o resto todas são pares. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Então, a soma dos números pares sempre vai dar um número par, salvo se eu usar o último número, que é o 1, que é aquele 2 elevado a 0. Então, se o último número for 1, esse número é ímpar. E se for 0, é par. Outra curiosidade é que no número decimal, o conjunto de algarismos 1, 0, 1 depois o 0, representa o número 10. Na base binária, o conjunto de algarismos 1, 0, representa o 2. Na base octal, por exemplo, o conjunto 1, 0, representa o 8. Na base 5, o 1, 0, representa 5. Na base 9, o 1, 0, representa o 9. E assim sucessivamente. No sistema decimal, as potências de 2 são representadas por 1 seguido de 0. Por exemplo, 10 elevado a 1 é 1, 0. 10 elevado a 2 é 1, 0, 0, que é 100. 10 elevado a 3 é 1, 0, 0, 0, 3 zeros, que é 1.000. E assim sucessivamente. A base binária segue o mesmo raciocínio. 2 elevado a 1, que é 2, né? É 1, 0. 2 elevado a 2, que é 4, é 1, 0, 0. Quais são as potências de 2? 2, que vai ser 1, 0. 4, que vai ser 1, 0, 0. 2 elevado a 2. 8, que em binário vai ser 1, 0, 0, 0, que são 3 zeros. E 2 elevado a 3 é igual a 8. 4, que vai ser 16, porque 1, 0, 0, 0, 0 é igual a 16. Então, é sempre 1 seguido do número de zeros. Outra curiosidade é que foi o Leibniz, em 1679, que inventou o sistema de numeração binário. Muito antes de existirem os computadores, foi o Leibniz que inventou esse sistema de numeração. O Leibniz é o mesmo matemático que foi o responsável pelo cálculo infinitesimal, junto com o Isaac Newton. E para finalizar, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para todo mundo que se interessa por matemática e para todo mundo que você conhece que sempre quis saber como funcionam os números binários. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí